Bom, oi pessoal, beleza? Gabriel aqui, velho, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo aqui do nosso canal, beleza? Então, vou trazer pra vocês aqui hoje, né, galera, um addonzinho de móveis, né, em 3D pro seu Minecraft PE Sim, agora, móveis em 3D, beleza? Lembrando que esses móveis, quase 100% dos móveis que temos aqui São blocos mesmo aí, beleza, galera? São blocos, beleza? Não são entidades Tem algumas entidades, né, galera, de móveis aqui, beleza? Mas é bem pouca coisa mesmo São coisas bem, digamos que, insignificantes, né? Os móveis que vão interessar vocês mesmo, né, são tudo aqui de bloco em 3D mesmo aí, né? Bloco do próprio jogo aí, né? Isso que é bem fera mesmo aqui, cara Porém, né, cara, eu só tô mostrando pra vocês esse addon, né? Hoje a pessoa pode vocês, deixa os likes aí embaixo, bem importante Se é novo por aqui, cara, chegou agora e gostou do nosso conteúdo, né? Inscreva-se, velho, ativa o ursinho pra não perder nenhum vídeo novo E compartilhe com seus amigos, né? Pra que vocês quiserem saber, né, galera, desse addon de móveis bem fera em 3D Aqui pro seu Minecraft PE 1.18, aí, beleza? Então, chega de enrolações, né, galera? E vamos que vamos para o vídeo, ó Então, cara, basicamente, eu dou a hoje do addon, né? Se encontra na descrição do vídeo pra vocês E lembrando que no final do vídeo tem um tutorial de instalação desse addon do seu Minecraft PE Aí, beleza, cara? Então, mano, depois de você ter instalado aqui o addon do seu mundo, né? Vai tá vindo aqui esses dois livros, né? De boas aqui Esse primeiro, né, vai tá vindo aqui em inglês, né? Que é explicando aqui algumas coisas sobre o addon, né? Que ele diz, né? Se você for fazer uma review, né? Se você for criador de conteúdo, você faz uma review do addon dele E deixa os créditos aí na descrição, né? O criador Então os créditos vão tá pra aí na descrição aí, né? E tem aqui o livro também aí, né? Espanhol aí, né? Caso você não entenda inglês e vice-versa aí, beleza, cara? Então, cara, esses livros aqui, né, mano? Não serão úteis aqui pra gente, beleza? Porque o que interessa mesmo são os móveis aqui, beleza, cara? Basicamente aqui na parte dos blocos, mano Se você vir aqui na primeira aba Olha o tanto de móvel que tem aqui, mano Basicamente, né? Ó, começa de um pão aqui, beleza? E vai até... O caso aqui... Acho que isso aqui é um ventilador de teto, beleza, cara? Vai até isso aqui, beleza? Olha o tanto de móveis legais que tem uns aqui, beleza, mano? Tem aqui, né? Ó, o que é isso, cara? Temos aqui alguns animais de pelúcia, né, cara? De primeira aí já apareceu Ah, enfim, cara, é isso aí, mano Então temos aqui vários móveis legais, né, cara? Lembrando que eles são em 3D, né, mano? Esses aqui são todos em 3D, né? O que é muito fera mesmo aqui Temos uma torradeira, né, galera? Uma torradeira, controle remoto, né? Brinks Deixa eu ver aqui Temos aqui uma casinha de cachorro, beleza, cara? Temos um despertador Temos aqui um laptop gamer, beleza? Muito fera mesmo aqui Deixa eu ver o que mais, né, mano? Temos aqui uma mesa gamer, né? Acredito, né, cara? Vamos estar testando aqui Então, temos aqui o fogão, né, cara? Que você pode estar sim Interagindo com o fogão, beleza? Deixa eu só estar tirando aqui o item aqui do meu inventário Que acredito, né, que seja isso, né? Que esteja atrapalhando A gente interagir com o fogão aqui, beleza, mano? Tem, cara, alguns móveis aqui, né, cara? Como, por exemplo, aqui esse laptop gamer Esse fogão, beleza? São só itens de decoração Mas o legal é que são móveis em 3D aqui, beleza, cara? Muito fera Tem aqui a lixeira aqui também, né? Você pode estar interagindo com ela Você pode estar chegando aqui perto dela Clicar em abrir, beleza? E guardar o seu lixo aí, né, cara? E jogar o lixo fora aí, beleza? Bem fera Tem aqui essa torradeira aqui também, né, cara? Que eu acho que funciona, então Se eu não me engano Podemos vir aqui Pegar essa torrada E colocar nela, né? Eu não sei, né, cara? Basicamente aí Ou pelo menos era pra ser assim, né? Eu não sei se tem como estar interagindo com ela Provavelmente não tem Aí, beleza? Temos aqui essa Caixa de som, né, agora? Basicamente aqui Eu não sei se ela funciona, beleza? Basicamente aí, mas Muito fera também Em 3D, né, mano? Que é algo sensacional aqui Tem essa casinha de cachorro, né, mano? Que também é muito fera mesmo Aqui Também temos esse despertador, beleza? Não sei se ele funciona, cara? Será que funciona, né, mano? Beleza? Basicamente aí, mano Então deixa eu ver O que mais temos aqui, né, mano? Eu peguei aqui todos os móveis, né? Que a gente ia testar Temos aqui essa torradeira, né? Que você pode estar comendo, né? Comestível, né? Obviamente se uma torradeira não fosse Se uma torrada não fosse comestível, né? Seria meio estranho aí, mano Então, mano Eu peguei aqui outras coisas, né? Pra mostrar aí pra vocês, cara Temos aqui esse box, né? De banheiro, beleza? Eu acho que o chuveiro funciona, né? O chuveiro desse box aqui Funciona, beleza, cara? Então, ó Muito fera Você pode estar vindo aqui E tá tomando seu banho tranquilamente, né? Basicamente aí eu acho, né, cara? Você vem aqui Clica aqui, beleza? Você pode estar tomando seu banho, né? Será mesmo, cara? Deixa eu só tirar aqui Algum item do meu inventário, né? Que eu já mostrei aqui alguns itens Que eu não acabei tirando do meu inventário aqui, né? Mas eu fiz isso aqui agora Enfim, cara Será que funciona, né, mano? Esse chuveiro aqui, cara? Basicamente se ele funcionasse, mano Seria muito fera, né, mano? Muito fera mesmo aqui Mas pelo visto não funciona Aqui, beleza? Só um itenzinho básico de decoração Mas o mais fera aqui São blocos em 3D Aqui, beleza, mano? Temos aqui essa TV antiga, né, cara? A TV bem antiga assim mesmo Deixa eu ver se ela funciona Não sei se é porque eu tô na neve, né? Por isso que não tá funcionando Mas é uma TV zone em 3D aqui também, beleza, mano? Temos aqui também a TV 1, né? Que é uma TV mais moderna, né, cara? Que é algo bem fera mesmo aqui Olha, aqui funciona Aqui tá funcionando de boas, ó Tem vários canais aqui, beleza? Rick e Morty, né, mano? Olha isso aí, mano Anime, cara Tem vídeo de gato aqui, mano Tem aquele desenho Mano, doidão lá, né, mano? Eu não lembro do nome Mas se alguma coisa relacionada A Palik, beleza, cara? Eu não lembro do nome, beleza? Tem aqui vários Quippers, né? Corrida de Quipper Tem esse desenho aqui também Que eu não lembro do nome, né, cara? Que eu assistia muito Enfim, mano, é isso aí Essa TV aqui funciona de boas aqui, beleza, cara? Temos aqui também o PC 1, né, cara? Que é esse PC aqui com mouse, teclado E o monitor básico, beleza? Basicamente isso Você pode estar ligando e desligando ele, beleza? Temos aqui também, no caso, a geladeira 1, né, mano? Temos outro tipo de geladeira Olha que fera essa geladeira aqui, mano Que chique aqui, beleza? Você pode estar interagindo com ela E estar guardando suas coisas aqui, beleza? Seria muito fera, né, cara? Se no caso, a gente tivesse, né, mano? Uma animação, né, aqui Quando fosse abrir as portas aqui Da geladeira aqui, beleza, mano? Então, basicamente, é isso aí Eu já mostrei aqui tudo, né? Aqui nessa parte aqui Tem muitos outros móveis, galera Que vocês podem estar testando aí, beleza, cara? Tem muitos outros móveis aí Tem semáforo, cara Tem lápide, né, mano? Tem aquela cruz, né, cara? Que fica no cemitério, beleza, cara? Muito fera mesmo Tem aqui cadeiras, né, mano? Vários tipos de cadeiras aí, beleza? Aqui pra vocês Tem vários sanitários aqui também Que você pode estar sentando Tem pia, né, cara? Mano, muito fera Acho que essa pia aqui é da cozinha aqui, beleza? Sim, sai água O que é algo muito fera mesmo aqui, mano Beleza Temos aqui também a pia, né? A privada, né? Que você pode estar sentando Que é algo bem interessante mesmo aqui E tem o semáforo aqui, beleza? Não sei se ele muda de posição, né? Se fica amarelo e verde, beleza? Ou fica? Ou é só com o passar do tempo, né? Que fica assim, cara? Não sei, mano Ah, vai trocando aqui com o passar do tempo aí, beleza? O que é algo muito fera Aí pra você colocar na sua cidade Aí, beleza, mano? Basicamente, agora Esse é o addon de móveis, beleza? Aqui pro seu Minecraft PE Como eu disse Tem muitos outros móveis Ó, que vocês podem estar vendo aqui Também tem os móveis, né? Que não são blocos em 3D Que são entidades, beleza? Aqui em casa são essas boias Esses dois sofás Essa boia de praia, beleza? Esse float Que é tipo uma cadeira de praia, beleza? E também essa cadeira gamer aqui, né, mano? Que é bem fera E que é uma entidade, beleza? Infelizmente, né, cara? Mas mesmo assim Você pode estar utilizando ela Acho que até tá saindo aqui Andando com ela pro seu mundo, né? O que é algo bem maluco mesmo Aqui, beleza, cara? Então, pessoal Esse aqui foi o vídeo, né, mano? Agora eu vou mostrar pra vocês Como instalar esse addon Aqui no seu Minecraft PE Beleza, galera? Que é bem simples, né, mano? E olha onde é que a cadeira Veu parada, né? Dentro do box do banheiro, né? Mas, enfim, mano É isso aí Então, vamos para o tutorial De instalação desse addon, né, galera? Aqui no seu Minecraft PE Aí, beleza, mano? Então, olha A instalação do addon é o seguinte, cara Vocês vão estar baixando aqui Esses dois arquivos Que vão estar na descrição Um arquivo, né, galera? O primeiro arquivo aqui No caso é a textura do addon E esse outro arquivo Que é o comportamento do addon Aí, beleza, cara? Lembrando que no final do vídeo No final do vídeo, não, né? Na descrição do vídeo Vai ter o link de um vídeo Mostrando como passar pelo encurtador E eu também vou deixar O download desse gerenciador De arquivos que eu tô utilizando Pra instalar esse addon Que é o S-File Explorer Pro Beleza, cara? Então, o que nós vamos estar fazendo Com esses dois arquivos, beleza? Tem duas coisas, né? Que você pode estar fazendo Aqui no caso Você tá extraindo aqui O primeiro arquivo, né? Extrair o arquivo, né? Pra gerar uma pasta Com esse nome aqui, beleza? Depois você tá movendo Pra pasta do seu jogo Ou uma forma mais simples E mais rápida, beleza? Que é você estar Vindo aqui no arquivo, beleza? Clicando e selecionando Aqui no arquivo Vindo nesse izinho, né? Que tem aqui em cima, beleza? E trocando aqui O nome dele, né? Galera, de ponto zip, beleza? Vai estar esse ponto zip Você apaga esse ponto zip E deixa até o ponto MCPack aqui, beleza? Cara, estão concluídos Ele vai trocar aqui O formato de arquivo E basicamente Quando a gente clicar nesse arquivo Utilizando o S-File Explorer Ele vai abrir aqui o jogo Textura do addon, né? Agora pro seu jogo Aí, beleza, cara? Mesma coisa que você faz aqui No caso com o comportamento Do addons aqui, beleza? Então, clica e seleciona o arquivo Vem aqui nesse izinho, né? Que tem aqui em cima, beleza? Aí você vem aqui E apaga o ponto zip, né? Que tem aqui em cima E deixa até o ponto MCPack, beleza? Aí você dá um concluído Beleza, vai ter os dois arquivos aqui, né? Mesmo formato Aí, beleza, mano? E você clica nesses dois arquivos aqui Você clica em um primeiro Ele vai abrir o jogo Vai importar o arquivo Pra dentro do seu jogo Então, né, cara? Se você clicar no arquivo Ele vai abrir aqui o seu jogo E vai importar o arquivo Pra dentro do seu Minecraft Aí, beleza, mano? Depois é só você voltar E importar o outro arquivo, né? Que tem aqui pra dentro do seu jogo Que também é só dar um clique Beleza? Que ele vai abrir o seu jogo E vai importar o arquivo Pra dentro do seu jogo Aí, beleza? Você faz isso aqui duas vezes, né? Com os dois arquivos Aí, né, mano? Então, eu vou só mostrar Já sempre aqui pra vocês, né? Como fazer aí, beleza, cara? Então, eu vou só mostrar Então, beleza, cara? No meu caso aqui deu falha Porque eu já tenho os arquivos Dentro do jogo aí, beleza? Mas quando vocês forem Fazer isso pela primeira vez Não vai dar erro Aí, mano Então, agora vamos instalar aqui o addon No seu mundo do Minecraft P, cara Então, você clica aqui em jogar, beleza? Edita o mundo, né? Que você já tenha pra colocar o addon Então, você cria um mundo novo, beleza? Aí, vocês vêm aqui em complementos, né? Agora aqui abaixo Pacote textura Vem meus pacotes Ó, e ativa aqui O Bonnie 162 Furniture, beleza? Você clica nele Clica em ativar Depois disso, vocês vêm em pacote comportamento Ó, vem meus pacotes Clica no pacote Bonnie 162 Furniture, né? Que é a resource A Behavior Packs, né? Que é o comportamento do addon Clica nela Clica em ativar Continua pra desativar as conquistas Depois disso, cara Você vem aqui em jogo, beleza, mano? E vem aqui abaixo Aqui em experimentos, beleza? Você ativa aqui essa Opção aqui, ó Recursos de criador de férias Recursos de sinais pra mods Próximos recursos de criador, beleza? Depois disso É só vocês clicar aqui em jogar Que o seu addon vai estar instalado Aqui no seu mundo bem de boas aí, beleza? Lembrando, né, cara? Que se não instalar de primeiro Você exclui o mundo, beleza? E cria outro, né? Instala o addon novamente Nesse outro mundo aí Vai dar certo aí, beleza? Porque tem vezes, né? Que você pode instalar de primeira E não aparecer aqui no seu mundo Beleza, cara? Então, teremos aqui No meu caso, deu certo, né? Apareceu o addon aqui de primeira Tudo aqui de boas Os seus móveis em 3D Aqui é pro seu Minecraft P1.18 Aí, né, cara? Então, pessoal Esse aqui foi o vídeo, né, cara? Do addon de móveis em 3D, né, galera? Que são blocos, beleza? Aqui é pro seu Minecraft P1.18 Espero que vocês tenham gostado, né, galera? Lembrando, se você gostou Deixa os likes aí embaixo Que é meio importante E se é novo por aqui, cara Chegou agora e gostou do nosso conteúdo, né? Inscreva-se, velho Ative o ursinho Pra não perder nenhum vídeo novo E compartilhe com seus amigos, beleza? Pra quem quiser saber, né, galera Esse addon de móveis bem fera, né? Crest P1.18 Aí, beleza, cara? O da hoje do addon Junto com os créditos ao criador Junto com o da hoje do SFX Explorer Pro Beleza? Vai tá na descrição do vídeo pra vocês Junto com o link do vídeo, né De como tá passando pelo encurtador Aí, beleza, cara? Então, se você não ouviu os últimos vídeos do canal Passe no fim desse vídeo Futei pra vocês aí, beleza? É isso aí, pessoal Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo, ó Fui Tchau